Pessoal, boa noite. A aula de hoje a gente vai tratar, é uma aula em pequena, que a gente vai tratar do assunto, uma introdução do Model View Controller, é o MDC. Bom, o MDC é um padrão de projeto utilizado em aplicações. Os padrões de projeto são úteis para resolver problemas de modelagem. E a ideia principal dos padrões de projeto para programar é ter uma segura de fácil manutenção, reutilizável, eficiente e tudo isso cada vez menores. Isso basicamente porque, principalmente na questão que tem a gestão de projetos, cada vez a gente tem menos tempo para desenvolver os projetos, a gente tem menos tempo para implementar, na verdade, os projetos, então a gente utiliza de alguns padrões de projetos, que isso facilita um pouco, porque muitos programas claros de modelagem, principalmente, já são resolvidos, já estão resolvidos quando a gente utiliza algum tipo de padrão de projeto. Quando a gente utiliza de camadas, é fundamental para a independência entre os componentes, essa independência. E essa independência atingirá, certamente, a escalabilidade de reutilização, eficiência e facilidade de manutenção. São basicamente elas que todo mundo procura quando a gente está partindo para a programação, principalmente programação orientada ao objeto. É algo que nos dê escalabilidade, que nos dê eficiência e nos facilite um pouco a manutenção dos nossos aplicativos. As aplicações monolíticas, utilizadas antigamente, eram aplicações que seriam executadas somente em uma máquina. Esse aplicativo, na maioria das vezes, tinha todas as funcionalidades em um único módulo. E esse módulo possuía muitas linhas de códigos e a manutenção não era nada simples. Porque a gente tinha que abrir todo o programa, o programa era muito extenso, não existia essa separação. Das classes, né? Como a gente faz a manifestação aqui. Então, a manutenção era algo extremamente complexo. A entrada de dados, lógica de negócio, verificação e acesso ao banco de dados, estavam todos dentro de um mesmo lugar. Então, basicamente, os programas eram como essa que eu estou mostrando na tela aí para vocês. A gente tinha a lógica de apresentação, a lógica de negócio e o acesso a dados, não como camadas, mas sim como um único bloco. Esse era o bloco do seu programa. Tudo interligado. A lógica de negócio, diretamente relacionada com a apresentação, diretamente relacionada com o acesso aos dados. As aplicações de dados foram colocadas posteriormente porque enxergou-se a necessidade de compartilhar a lógica entre vários usuários de uma só vez, simultaneamente. Nessa estrutura, a base de dados foi colocada em uma máquina dedicada e separada das máquinas que executavam as aplicações. Nessa cooperação, os aplicativos ficam instalados em necessitações de trabalho do cliente com toda a lógica de aplicação. O gerenciamento de versões, neste caso, era um grande problema. Porque cada alteração feita no aplicativo precisava de ser instalado em necessitações clientes. Então, nossos bancos de dados ficavam separados e em serviços de vários clientes precisavam de acessar as informações num mesmo. Porém, a gente tinha aí um outro probleminha. A lógica de negócio e a lógica de apresentação ficavam na mesma camada. A gente tinha que instalar em todas as situações de trabalho que estavam rodando nesse sistema. Imagina uma empresa de médio porte que tem aproximadamente 20, 100 anos de trabalho com um único banco de dados. E que você precise de fazer uma alteração no seu aplicativo e no seu aplicativo novamente. Você vai precisar de reinstalar esse aplicativo sem estações de trabalho. Mesmo uma empresa de pequeno porte que tem 20 estações de trabalho, já seria um trabalho absurdo. E fazer todas as operações e fazer essas operações máquina a máquina. Bom, o desenho, o modelo desse tipo, dessa estrutura, tem a lógica de negócio, porém o acesso a dados em uma camada parada. Mas a internet, mais uma vez, mudou. Neste caso, a estrutura que era feita em duas camadas, já tinha que se adaptar para trabalhar em três camadas. A lógica de negócio foi separada da interface. Partindo do princípio de que a internet pode acessar a mesma aplicação sem ter que instalar algumas aplicações em suas máquinas. Aí, a gente já separa um pouquinho a lógica de apresentação. Por quê? Porque a gente parte do esforço de que o usuário pode acessar o mesmo aplicativo, sobre a tecnologia web, pode acessar o mesmo aplicativo com um front-end, com um aplicativo de visualização para ele, com uma lógica de apresentação de um dispositivo móvel, um tablet ou qualquer outra ferramenta, ou celular ou smartphone, sem sofrer nenhuma diferença, sem que você tenha que ter redundância da lógica de negócio. A sua lógica de negócio continua a mesma, absolutamente a mesma, porém, você vai mudar, modificar somente a camada de aplicão, ou a lógica de apresentação. Então, se você tem uma apresentação para o web, ou se tem dialônio para o Windows Application, ou Desktop Application, na verdade, uma aplicação para um dispositivo móvel, etc. Porém, a lógica de negócio é a mesma. Aí, a gente parte para um ambiente que a gente tem a camada de acesso a dados, a gente tem a lógica de negócio e a gente tem a lógica de apresentação em estruturas distintas. Ou seja, eu posso trocar o meu banco de dados, eu posso mudar o meu servidor, eu posso alterar com um framework, no caso a gente vai ver essa disciplina, o Heifer, o Heifer, o Heifer, o Heifer, tipos de tecnologia que eu utilize. Para implementar uma aplicação utilizada em什麼 projetos, são utilizados os frameworks, tanto para a lógica de apresentação, quanto para a lógica de dados. A camada Model tem por responsabilidade para a lógica de negócio. Então, essa camada do meio de negócio é o meu M, do meu padrão MVC. Esse modelo possui todos os objetos de negócio, onde as regras são implementadas e onde também é suportado todos os requisitos e funcionalidades do sistema, seja copulamento das partes do sistema relacionadas ao fluxo da aplicação que corresponde ao controle. A camada azul possui os JSTs e os serverless e a aplicação. Então, essa lógica de apresentação é onde eu tenho as minhas ferramentas de visualização, ou seja, o que eu vou mostrar para o meu lado. Se for um aplicativo web, terão os meus serverless. Se for um aplicativo desktop application, eu vou ter as minhas classes para formular os gráficos. Se for um aplicativo para tablet, eu vou ter minhas classes também para formular os gráficos, só que adaptando aquela tecnologia, aquele tipo. E essa camada tem por objetivo a geração de interface com o usuário ou com os outros sistemas, que a sua principal responsabilidade é manter a interface gráfica da aplicação. Nessa camada, não só se envolveram as regras de negócio. Sendo assim, todo o processamento é feito pelo módulo e então passado para vivo. Ou seja, você sempre solicita as regras para a lógica de negócio, da camada da lógica de apresentação. Se tiver que pegar alguma informação ou fazer alguma manipulação no banco, faz a regrasção com acesso a dados. O acesso a dados retorna para a lógica de negócio e a lógica de negócio retorna para a apresentação. Então, o sentido da seta, olha só, perceba que o sentido da seta é sempre, né, ela vem para baixo, vem da apresentação para a lógica de negócio, vai da lógica de negócio para o acesso a dados, vai da acesso a dados, né, a resposta de negócio e a lógica de negócio responde para a lógica de apresentação. Então, é sempre um ciclo. A camada de controle, vou dar uma outra imagem aqui para a gente, a camada de controle responde a eventos que são geralmente eventos de usuário. Ou seja, o usuário executa algum evento na lógica de apresentação e a lógica de apresentação faz as chamadas ou faz o acesso à regra de negócio, né, a nossa lógica de negócio. A forma de organização dos componentes dentro do padrão MDC é uma credibilidade e facilita o desenvolvimento das aplicações, pois promove a implementação de programas em cada componente de forma isolada. Sendo assim, se algum componente não mais funcionar, é possível trocar o componente sem maiores prejuícitos. Ou seja, se eu quero, se a minha camada apresentação apresenta algum problema, eu altero somente a minha camada de acesso a dados, o que o restante do meu programa, logicamente, né, que nesse momento que eu esteja fazendo essa manutenção, não precise de utilizar nada para preparar, sopra com isso. E, inclusive, se eu mudar a tecnologia de apresentação da minha aplicação, eu coloco somente a camada de apresentação, sem que a lógica de negócio, nem a regra, a lógica de acesso a dados sofra com essa modificação. Eu somente a camada de apresentação. Por poderem ser separadas, as utilizações dos componentes podem ser feitas. E, assim, utilizando plataformas, mantendo uma definição de interface em meios com componentes permanentes. O padrão MVC divide os objetos com o intuito de aumentar a utilização e flexibilidade, que é óbvio, né, eu não preciso de mexer no meu software todo para a minha camada de acesso a dados. Basta que eu modifique a minha criatura de dados. A visualização tem a função apenas de mostrar o que é bom. Ela não se interessa em, sem produzir essa informação, os elementos de exibição no cliente, XML, qualquer CSS, qualquer tecnologia que seja para a exibição. E essa camada é a interface usuário, bem lotada para receber a entrada de dados e apresentar os resultados. Finalmente, é a camada, né, que sofre toda a interação do nosso sistema. A camada de regras de negócio é importante, porque ela é responsável a tudo que a aplicação fizer. A camada de regras de negócio é o comportamento por trás do processo de negócio, além de ser responsável pelo armazenamento, manipulação e geração de dados. Lógico que, fisicamente, o dado fica armazenado na nossa camada dessa dados, porém, quem executa, né, quem realiza o comportamento para fazer esse armazenamento e o retorno da situação, obviamente, que é a camada de controle. E a camada de controle é a que determina o fluxo da aplicação, sendo uma camada de regras de ação e lógica. Essa é uma introdução básica, né, do padrão MVC. E a gente vai ver um framework que vai dar para a gente, pelo menos, essa separação, né, de camada de acesso a dados, que é o framework Hibernate. A gente vai para a próxima aula estudando o framework Hibernate. Bom, hoje é só. Uma boa noite para todos. E aí Obrigado.